Quando ela fala, fala, põe o coração na mesa, diz tudo o que sente do outro, ele que finge que eu ouve. Pois foi. Sempre a mesma esplanada, copo de água e café, se o mundo me irritava, eu dizia, ah, pois é, pois é. Pois, pois, pois é, pois é, pois é, pois, pois, pois é. Entre o cigarro que fumava e a conversa habitual, se o país me indignava, eu nem baixava o jornal. Ah, pois é, pois, pois, pois é, pois é, pois, pois, pois é. E a rotina se passava e azonava infeliz. Se eu a vida criticava, ele coçava o nariz. Ah, pois é, pois, 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 pois é. Trinta anos, se eu torno farta, se ele falava de mim, ele passava a mão na barba e não me dizia assim, ah, pois é, ah, pois é, pois, 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 pois é. Um dia viu-me espantado, acompanhado, acompanhado no café, perguntou, é namorado. Pois é, pois, 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 pois. Ah, hoje é, hoje é, hoje é Pois é, ah, ah, pois é Ah, pois é, ah, pois é Apenas, pois, co